Tá bom, que cabeça é essa? Bom, vamos voltar agora a falar de futebol, porque 2011 está acabando, 2012 está chegando. Como será que o Bahia está se preparando para reviver os dias de glórias? É mais uma reportagem da nossa série especial. O Fazendão é o reduto tricolor desde 1979. No centro de treinamento há também a estrutura do alojamento das divisões de base. A academia foi construída em 2009. As condições dos campos ainda são um problema, mas tudo isso é provisório. Essa é a maquete do Bahia do Futuro. Aqui está o projeto do novo centro de treinamento que vai ser construído no município de Dias Dávila, na região metropolitana de Salvador. A infraestrutura não deixa a desejar a dos melhores clubes do mundo. É mais um salto de profissionalismo para o tricolor baiano. O Bahia teve de se desfazer da sede de praia e do próprio Fazendão. Uma decisão que, segundo o presidente, permitiu sanear as dívidas do clube e tirar esse grande projeto do papel. Todo grande clube do mundo tem um grande CT. O Bahia não podia viver com um poder grande, que é da grandeza que tem, com uma estrutura precária. Você não consegue atrair bons profissionais para o clube, treinadores, jogadores, se você não oferece uma boa condição de trabalho. Com um CT como esse, que a gente conseguiu planejar e vai tirar do papel, a gente vai ter condição de ter esses dois profissionais aqui, ofertar uma boa condição de trabalho. E o Bahia vai ter um CT à altura da sua grandeza. Enquanto o projeto do novo CT é desenvolvido, o time se prepara agora para a montagem da equipe de 2012. Uma meta é clara no horizonte tricolor. O torcedor cobra muito o Campeonato Maiano, né? Embora a gente esteja muito longe do segundo colocado em número de títulos, mas nós precisamos ganhar o Campeonato Maiano. E agora, em 2012, tenho certeza absoluta que a gente vai disputar com muita força. No atual elenco, alguns atletas interessam ao clube para a próxima temporada. O Souza, o Tite, o Marco, o Linha, né? São jogadores, o Fabinho, são jogadores que a gente pretende que fiquem aqui com nós. Pode ser que eu tenha esquecido algum, mas basicamente esses, o Lomba, né? Já tem contato até o meio do ano, nós vamos tentar estender o contato do Lomba aí até mais tempo, porque é um goleiro que se identificou muito com a gente, além de ter feito belas partidas, se identificou muito com a torcida. Então nós vamos ter uma espinha dorsal para começar o ano de 2012. O futuro do Bahia é promissor. A relação com a torcida vai muito bem, obrigado. E o objetivo de todos no clube é fazer disso uma união ainda mais forte em 2012. E é importante ao investir em infraestrutura, lembrando também o seguinte, que a cerimônia de entrega do Alvará para o início da construção do novo centro de treinamento do Bahia está sendo feita neste momento em um motel de Salvador. E a previsão é de que as obras comecem ainda neste mês. Renata. Obrigada, Marcos. E a gente está de volta aqui com a banda Chita Fina, que está fazendo show toda quinta-feira, né? Exatamente. Estamos na varanda do SESI toda quinta-feira, a partir das 21 horas, num show em homenagem ao Jorge Amado. E esse domingo também a gente está no Aconchego da Zuzu, com participação especial de Nara Costa. Ela vai lá cantar com a gente. E aí você me falou que fez uma música em homenagem ao Jorge Amado. Exatamente. A música chama-se Carnaval de Jorge. Vamos cantar para vocês. Lógico. Vamos lá, então. Tem capoeira em seu terreiro Tem pescador que vai pro mar Em todo canto é alegria Em Salvador pra Jorge amar Tem a mulata e o tabuleiro E aquela festa de iaiá Tem a mulata e o tabuleiro E aquela festa de iaiá Salve o Carnaval Amado de festa e folia Carnaval de Jorge, Jorge, Jorge Amado da minha Bahia Ah, que coisa linda. Muito obrigada. E a Chão, eu queria que você me respondesse rapidinho. A Demar te fez uma pergunta quando o Ed foi lá entrevistar ele. Qual é a música que você mais gosta de cantar? Menino, eu gosto de todas as músicas. Mas tem uma, tem uma que eu sei. Uma que realmente entra no meu coração é Somente Ela Em homenagem à linda mulher Razão do meu viver Rosa linda do jardim do universo É por isso que eu canto Somente Ela Está tocando por aí afora Somente Ela Em homenagem a vocês Ah, então a gente vai encerrar daqui a pouco você cantando essa música Mas antes, Marcos, tem um recado pra você aí de casa Razão, um beijo pra você e pras meninas também Um beijo, parabéns aí pelo trabalho É o dia do samba Hoje em dia está terminando E pra falar com a gente é simples Basta enviar o e-mail para Hoje em Dia Bahia Tudo junto, arroba recordbaia.com E se você está querendo ter um professor 24 horas à disposição dos seus filhos Online na internet Acesse o R7 E é o R7 Melhor e na escola Acompanhamento escolar Você tira dúvidas dos seus filhos Investe na educação infantil Até o ensino médio Não perca tempo É o R7.com E tudo isso por apenas R$ 8,25 por mês É menos de R$ 0,30 por dia Não perca tempo Acesse agora, ajude o seu filho A passar de ano de uma maneira mais simples R7.com E a gente termina com música aqui no Hoje em Dia Com certeza, Riachão Agora você, o palco é seu Cante então pra gente Com as meninas aqui Junto, todo mundo junto É o homenagem ao samba Então um bocadinho Deus em primeiro lugar e depois ela Arrasou de meu viver Somente ela Estou com ela A minha vida É um paraíso Somente ela Se estou sem ela Desassossego Meu juízo De manhã é ela De manhã é ela Meio dia é ela De tarde é ela De noite é ela Madrugada é ela Amanhece o dia Eu e ela De manhã é ela Meio dia é ela De tarde é ela De noite é ela De noite é ela Madrugada é ela Amanhece o dia Amanhece o dia Eu e ela Amanhece o dia Eu e ela Amanhece o dia Eu e ela Amanhece o dia Amanhece o dia Eu e ela